Muito bem, nós estamos de volta! Que prazer ter você aqui com a gente no programa Ressoar. Olha, vocês viram que além de aprender, as crianças do Projeto Nova Canaã se divertem muito durante o período das aulas. Mas a realidade das famílias é bem diferente. O repórter Fagner Coelho foi conhecer duas comunidades que ficam próximas ao Projeto Nova Canaã. Eu quero que você acompanhe comigo a história de três mães que têm os seus filhos no Projeto. É como vocês viram, o Projeto Nova Canaã atende crianças de várias comunidades aqui de Irecê. Nós estamos em uma dessas comunidades, Lagoa Nova. A gente vai conversar com a mãe de uma aluna do Projeto, que mora aqui, nessa casa. A gente quer saber um pouco mais da história dessa família. Eu vou chamar a dona Arinélia, por favor. Como é que a senhora está? Tudo bem? A gente quer entender um pouco mais a sua história, a história da sua família. A senhora pode nos receber agora, por favor? Vamos então entrar para entender um pouco mais a história dessa família. Tá ok? Vamos lá, então. A senhora nasceu aqui mesmo? Como é que tem sido a sua vida? A senhora tem 42 anos, não é? A senhora nasceu aqui não, eu sou do Pernambuco. Aí de lá eu vim para cá, aí fiquei por aqui, e aqui mesmo arrumei o marido e moro aqui. Tem quantos filhos? Eu tenho, meu mesmo, eu tenho três. E tenho a Isabela e o outro de quatro anos que eu que crio. E três e já passou pelo Projeto Fazenda Canaã. Tenho a minha filha mais velha, que saiu, né, que terminou o estudo no Polo Valente. Tenho essa Isabela e tenho o Juan, de quatro anos, que entrou esse ano. Para mim, a família do Canaã tem sido uma... Não é uma escola para mim, é tudo para mim. Porque é bastante o estudo que eles dão. É mais do que o estudo. Porque dificuldade dentro de casa que a gente fala, Mas, para meus filhos, basta que eles vêm de lá, vêm bem tratados, tomaram banho, comem, ainda tragam o pãozinho deles comerem à noite. Tem vez que à noite mesmo, a sorte é o pão que eles trazem. Estou vendo que a história da sua família é marcada por muito sofrimento, mas também por esperança, através do Projeto Nova Canaã. Porque três filhos da senhora já foram beneficiados pelo projeto. Então, eu queria que a senhora aproveitasse esse espaço agora para agradecer a quem está assistindo a importância do Projeto Nova Canaã na sua vida, das suas filhas, de toda a família. Ah, eu agradeço muito o Projeto Fazenda Canaã. Eu agradeço. Porque desde quando a fundou o Projeto da Fazenda Canaã, que minha filha entrou lá, foi uma das primeiras que entrou lá. E até hoje, eu tenho um filho estudando lá. Graças a Deus. Eu agradeço muito. Você viu que história emocionante? Pois é, a gente saiu de lá da Lagoa Nova e agora a gente está aqui na Vila Esperança, um bairro muito humilde aqui de Irecê. Vamos conversar com a mãe de um aluno do projeto. Ela mora aqui nessa casa. É a Gilmária que vai nos receber para contar um pouco da história dessa família. Gilmária. Opa, está tudo aqui já. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Sou Fagner aqui, mostrando para a turma do Ressoal um pouco da história das mães. A gente quer saber agora um pouco da história de vocês aqui. Você que tem um aluno no projeto, é isso? É, realmente. É a filha. O nome dela é Maria Rita. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente agora aqui do Ressoal. A gente pode entrar na sua casa? Ótimo. Então vamos lá? Beleza. Primeiro eu queria saber um pouco sobre a sua vida, né? Você é daqui mesmo de Irecê? Sou. Sou daqui. Na verdade, na verdade, eu não nasci aqui em Irecê. Minha mãe me teve de Itaperuá, na Paraíba. Aí veio com um mês, quando eu estava com um mês e 15 dias de nascida. Aí, aqui mesmo eu fui registrar a batizada. Tudo no mundo foi aqui. Não saí mais daqui de Irecê para Santos nenhum. Mas eu me considero daqui. Por enquanto, nós estamos desempregados. Eu trabalhei um ano e um mês com uma pessoa aí, mas depois não deu certo e eu tive que sair. Vamos falar do projeto Nova Canaã. Sua filha entrou no projeto com quantos anos? Três anos e três meses. Hoje ela tem quantos anos? Vai fazer seis. De lá para cá, qual a transformação na vida de toda essa família? Que a gente sabe que o projeto ajuda a família toda. Com certeza. Nossa, a ajuda que fez, porque ela passa o dia na Canaã e eu poder trabalhar mais tranquila, né? Porque antes eu não tinha com quem deixar ela. E ela era pequenininha demais, não ficava com ninguém. E lá na Canaã, depois que ela entrou, aí deu para mim trabalhar. Trabalhei um ano e um mês ainda. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que ajudam o projeto e também para aquelas pessoas que ainda não conhecem como é que é o projeto? Então, além de agradecer e deixar aquela mensagem especial, né? Para quem quiser ajudar também, olha lá para aquela câmera e deixa sua mensagem. Nossa, o que eu posso agradecer é por ela estar estudando lá. E eu desejo tudo de bom e que algumas mães, eu sei que tem muita vontade de ter seus filhos estudando na Canaã para ter uma oportunidade de trabalho, ou seja, de trabalhar, né? E o agradecimento que eu tenho é esse. Eu muito obrigada a Canaã por ela existir e por ela acolher minha filha no momento que eu precisei. Nós saímos lá da casa da dona Gilmária, mas a gente continua em busca de muitas histórias emocionantes de mães, de alunos que fazem parte do projeto Nova Canaã. O nosso encontro agora é com dona Janete. Ela já está aqui na porta da casa dela. Tudo bem, dona Janete? Tudo bem. Nesse prazer de conhecer um pouco sua casa e a sua história. Podemos entrar? Pode entrar, posso contar, tranquilo. Vamos lá, na casa dela para entender um pouco melhor essa história dela. Não, dona Janete, é aqui que a senhora mora? Com quem aqui? Me diga, apresenta aqui o seu lar. Eu moro com meus filhos, três filhos e meu esposo. Como é que a vida dessa família, em tempos difíceis, né? Seu esposo está empregado? Não, meu esposo está desempregado, passando muita desprecisão e graças a Deus que eu louco pela vida do povo da Canaã e de vocês da Recó, que têm me ajudado. E tem dias aqui que só Deus sabe a minha vida, a minha situação. Minhas filhas eram muito desobedientes a nós aqui dentro da minha casa. Acho que é devido às dificuldades que a gente passava, né? Que elas pediam as coisas e eu não tinha para dar. E era demais, assim, a desobediência. Depois que ela estava fazendo a nova Canaã, ela ora para comer, ora para levantar e tem nos obedecido bastante. Tem muita gente que está assistindo, a gente está muito emocionado, vendo a sua história. Eu queria que a senhora pudesse agora agradecer. Aproveita esse espaço e fala para todo mundo que colabora, ajuda com o projeto e faz acontecer. Você ajuda histórias, né? Há pessoas como a sua família, né? Então, aproveita agora e deixa um recado para essas pessoas. Eu agradeço, eu peço a vocês que estarem me ouvindo. Ajuda esse povo da Nova Canaã. Eles têm nos ajudado bastante, têm tirado muita família do lamaçal lá no chão. Quando eu vi meus filhos passando necessidade, eu tive vontade de passar corda no meu pescoço. Para não ver meus filhos passarem fome. Mas Deus tem me ajudado e eu agradeço a Deus e a vocês. Ajuda em nome de Jesus a toda a Nova Fazenda Canaã. Através do povo da Record, têm chegado até a Gita, os produtos que vocês nos ajudam. Olha, estou aqui sem palavras. Os depoimentos dessas mães falam por si só. Não preciso nem comentar. A gente se emociona porque é realmente uma realidade. a realidade. A realidade.